A gente tá de volta com mais um vídeo do nosso quadro Descomplicando a Gramática. Você sabe o que são compound words? As famosas palavras compostas? Hey guys! Aqui é a Bi. E aqui é a Gi. E nós somos a Gêmeas do Inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. Bom, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não se esquece de já se inscrever e ativar o sininho pra você ser notificado de todos os conteúdos que a gente coloca diariamente por aqui. E já deixa o like também pra mostrar que você gostou desse conteúdo e a gente trazer mais coisas desse tipo. Então vamos lá. O que são compound words? Compound words é uma combinação de duas ou mais palavras que vão trabalhar juntas pra formar uma nova palavra. Por exemplo, water com melon forma watermelon. Living com room forma living room. Lab com top forma laptop. Diferente do que acontece com as contraction words, que também é a união de duas palavras pra formar uma nova, com as compound words, nenhuma letra é cortada ou é omitida e nem tem apóstrofo. Se quiser saber mais sobre as contraction words, você pode clicar no link que a gente vai deixar aqui embaixo pra ver uma aula completa sobre esse assunto. Então, voltando ao assunto, por que é importante aprender sobre compound words em inglês? Por vários motivos. Primeiro, porque muitas palavras no inglês são compound words, ou seja, se você quiser ser fluente, um dia você precisa conhecer essas palavras. E o segundo motivo é porque aprender sobre compound words vai te ajudar a entender livros, filmes, séries e também vai te ajudar na hora de escrever em inglês. E como é que a gente forma uma compound word, então? Basicamente, tem três jeitos diferentes. Primeiro, open compounds. É quando as palavras são separadas por um espaço entre elas. Então, por exemplo, você vai ter ice separadinho de cream, pra formar ice cream, que é sorvete em inglês. São duas palavrinhas inteiras que formam uma só e tem um espaço entre elas. Outro exemplo seria full moon, que é lua cheia. Eu tenho duas palavras que são separadinhas, mas formam uma só. Full moon. Bus driver. Bus driver é o motorista do ônibus. Bus é ônibus e driver, motorista, mas juntas, formam uma palavra só. Motorista de ônibus. Segundo são closed compounds. É quando duas palavras formam uma nova sem ter espaço entre elas. Por exemplo, fireworks, que são fogos de artifício. Fire e works, juntos, tudo grudadinho, formam uma nova palavra. Fogo de artifício, fireworks. Boyfriend também é outro exemplo. Boy e friend, juntos formam uma palavra só. A gente não tem espaço entre as duas partes dessa palavra, mas a gente também não tá omitindo nenhuma letra, não tá colocando apóstolo, tá usando as duas palavras inteirinhas. Boyfriend, namorado. Outro exemplo é bathroom. Bath mais room, então banho, né, mais room, que é quarto, a gente fala uma só. Bathroom, que é banheiro, né, o quarto de banho. Terceira, hyphenated compounds. É quando duas palavras são separadas por um hífen, que é aquele tracinho. Por exemplo, off campus, que seria tipo fora do campus. Off, tracinho, campus. É uma palavra só que a gente formou de duas partes separadas por um hífen. Por exemplo, I live off campus, significa que eu moro fora do campus da minha universidade, por exemplo. Dry cleaning, que é lavagem a seco, né. Dry é seco, cleaning, lavagem, dry cleaning. Com esse tracinho separando, a gente forma uma nova palavra com esse hífen aí no meio. Lavagem a seco. Great grandchild, que é o bisneto. Então tem great, tracinho, hífen, né. Grandchild. E é uma palavra que é bisneto. Inclusive, essa é curiosa, porque você pode ir colocando vários greats aí na frente pra você ir subindo, né. Great, 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 great granddaughter. Olha, uma regra importante pra lembrar sobre essas palavras com hífen é que se for um adjetivo, a gente só vai incluir o hífen se ele vier antes do substantivo que tiver descrevendo. Se ele vier depois na frase, a gente não usa o hífen. Pra explicar melhor, olha esse exemplo. Olha a palavra composta part-time, que significa meio período. Ela trabalhava meio período como professora. Aqui, part-time descreve a professora. Então vem antes esse substantivo. Mas olha como isso muda nesse próximo exemplo. Então, professora, professora trabalhava meio período. Aqui o part-time não tem hífen porque vem depois do substantivo. Interessante, né, gente? O inglês é jeito dessas regrinhas, é importante aprender pra não cometer erros. Então, o terror de muitos escritores e falantes nativos é decifrar o dilema de saber como separar as palavras da maneira correta. Muitos erros ortográficos, eles são cometidos, em especial com as compound words. E um dos motivos dessa confusão é porque o idioma tá sempre evoluindo, as palavras muitas vezes mudam de escrita. Por exemplo, quando a internet surgiu, a gente costumava dizer que a gente tava on-line. Toda hora tinha esse hífen. E agora ficou muito comum escrever online sem o hífen. É muito aceito, né? Ninguém vai chegar e te criticar, achar esquisito. Então, gente, a real é que não tem regras muito claras sobre isso. A solução é você estudar, estudar até você se acostumando com o jeito que as palavras são escritas. Quando é junto, quando é separado, quando tem o hífen. E assim você corre muito menos risco de errar na hora que você estiver escrevendo em inglês. E o bom de te acompanhar aqui, né, as gêmeas do inglês no YouTube, acompanhar no Instagram também, é que a gente vai sempre te atualizando, tá? Porque o idioma, ele é muito... Ele está em constante mudança. Exato, ele está em constante evolução. Em constante evolução. E a gente, por esse motivo, vai sempre te atualizando, te dando dicas pra garantir que você tá updated, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, não se esquece. Curte, literalmente, né? Clique no botão de like. Deu like. E a gente se vê durante toda essa semana aí no nosso Instagram, arroba gêmeas do inglês. Até o próximo vídeo. Take care! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto